Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio E a cegueira da visão E a cegueira da visão E o fim e o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma buia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagar em seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu vi, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos Eu nasci E não tem nada Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci, eu nasci Até um ano deわかar Eu nasci, eu nasci Eu não tenho nada desse mundo Quando você vai de vá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Lhe faço amor Lhe faço amor Eu sou um ator Lhe tenho amor 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 Direto foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo Cobra com aranha que se dá pé Aranha com aranha sempre deu em jacaré Minha cobra, cobra com aranha É minha cobra com as aranhas Vem cá mulher, deixa de mãe Minha cobra quer comer sua aranha É o rock das aranhas 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 Vem cá mulher, deixa de mãe Minha cobra quer comer sua aranha Oi, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, habitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai chorar, quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão É o último do sertão Meu sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, olha o céu É um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas, dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com bem no romance astral Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal Um piloto rouba um mig Gelo em Marte, diz a viking Mas no entanto não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira Eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Imitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e a onde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero chegar Fim de papo É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras Vendo as pedras Que sonham Sozinhas no mesmo lugar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbisar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Que pintou pra lhe abusar Atenção Atenção Eu sou a mosca A grande mosca A mosca A mosca que pintou o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbisar Observando e abusando Olhe pro lado agora Eu tô sempre junto de você Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura A mosca, meu irmão Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pousou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbisar Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Eu sou a mosca Mas eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Que pintou pra lhe abusar Eles já são carrascos E vítimas do próprio Mecanismo que criar O monstro ciste é retado E tá doido pra transar comigo E sempre que você dorme de toque Ele fatura em cima do inimigo Arapuca está armada E não adianta de fora protestar Quando se quer entrar num buraco De rato, de rato Você tem que transar Buliro muito com o planeta O planeta como um cachorro Eu vejo Se ele já não aguenta mais As pulgas Se livra dela De um saco leio Hoje a gente já nem sabe De que lado tão certo Os cabeludos Tipo estereotipado Se é da direita Ou da traseira Não se sabe Lá Mas de que lado Eu que sou vivo pra cachorro No que eu tô longe Eu tô perto Se eu não tiver com dermofil Eu tô sempre aqui Com o olho aberto A civilização se tornou tão complicada Que ficou tão frágil como um computador Que se uma criança descobriu calcanhar de Aquiles Com só palito para o motor Tem gente que passa a vida inteira Travando a inútil luta com os galhos Sem saber que é lá no tronco Que tal coringa do baralho Quando eu compus Fiz ouro de tolo Uns imbecis me chamaram De profeta do apocalipse Mas eles só vão entender O que eu falei No esperado dia do eclipse Acredite que eu não tenho nada a ver Com a linha evolutiva da música popular brasileira A única linha que eu conheço É a linha de empinar uma bandeira Eu já passei por todas as religiões Filosofias, políticas e luta Aos onze anos de idade Eu já desconfiava da verdade absoluta Raul Seixas e Raul Zito Sempre foram o mesmo homem Mas pra prender o jogo dos ratos Transou com Deus e com o Lubison Oxê, mas não é Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você vai no carro, pode te pegar Vivi, fofô, bebê Se você vai no carro, pode te pegar Você mexicando, de louco, pirado E o mundo girando E o mundo girando E a gente parado Meu bem, me dê a mão Meu bem, me dê a mão Que eu vou te levar Não pare na pista Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você vai no carro, pode te pegar Se você vai no carro, pode te pegar Se você vai no carro, pode te pegar Me dê o corpo vivo pra eu encher a minha pança Três quilos de Alcatra Como o queca de esperança O Diabo O Diabo Os acabam O que é rock É toque É foco Diabo Foi ele mesmo quem me deu toque Enquanto o Freud explica as coisas O Diabo fica dando toque Existem dois Diabos Só que um parou na pista Um deles é o do toque O outro é aquele do exorcista Diabo O Diabo Os acabam O Diabo É rock É toque É foco Diabo Foi ele mesmo quem me deu toque Enquanto o Freud explica as coisas O Diabo fica dando toque O Diabo O Diabo Usa capote, é rock, é foco, é toque, o diabo Foi ele mesmo que me deu o toque Enquanto a frase explica as coisas, o diabo fica dando o toque O diabo é o pai do rock O diabo é o pai do rock Então é fé e forte rock O diabo é o pai do rock Enquanto o Freud explica O diabo dá o toque Entrei na rua, almoço a 120 por hora Toquei a turma toda do passeio pra fora Não crespe meus carecas sem usar a buzina Parei a quatro dedos na esquina Falou Vai, vai, Johnny Vai, vai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Vai, vai, Johnny Vai, vai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Meu caro não tem prep, não tem luz, não tem buzina Tem três carburadores, todos três envenenados Só para na subida quando falta gasolina Só passa se tiver sinal fechado Vai, vai, Johnny Vai, vai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Vai, vai, Johnny Vai, vai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia Se só na areia eu sei trabalhar Fica cabelo na testa Sou o dono da festa Pertenço às dez mais Se você quiser experimentar Eu sei que vou gostar Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Fica cabelo na testa Sou o dono da festa Pertenço às dez mais Se você quiser experimentar Eu sei que vou gostar Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Rodando Rodando, ok Rodando não, rodando César, como é que você tá fazendo o balanço Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação Sonhei com um bando de número invadindo meu sertão Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção Falado número um Falado número um Não é preciso muito estudo Só se casa uma vez e foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive e só se usa um sobretudo Agora o doze É só de pensar no doze Eu então quase desisto São doze meses do ano Doze após os de Cristo Doze horas é meio dia Raja de cria Já visto Agora o sete Sete dias da semana Sete notas musicais Sete cores no arco-íris Das regiões divinais E se pinta tanto Sete E ainda não aguento mais Dois E no dois O homem luta entre coisas diferentes Bem e mal Amor e guerra Preto e branco Bicho e gente Rico e pobre Claro e escuro Noite e dia Cumprimente Agora o quatro E o quatro é importante Quatro ponto cardeal Quatro estação do ano Quatro pé tem o animal Quatro perna tem a mesa Quatro dia o carnaval Vai encerrar Eu falei de tanto número Talvez esqueci algum Mas as coisas que eu disse Não são lá muito comum Quem souber que encontre outra Ou que fique sem nenhum Quem souber da história Que me encontre outra Menino Quando hoje ele chega É fim do mês 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 É Eu já paguei a conta do meu telefone Eu já paguei por eu falar Que eu já paguei por eu ouvir Eu já paguei a luz do gás Apartamento Kitnet de um quarto Comprei a prestação Pela Caixa Federal Au 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 Não sou cachorro não 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 Eu liquidei Eu liquidei Eu liquidei a prestação No paletó No meu sapato Da camisa Que eu comprei pra domingar Com meu amor Lá no Cristo Lá no Cristo Redentor Ela gostou E mergulhou E o fim do mês Vem outra vez E o fim do mês Vem outra vez Eu já paguei O pegue e pague O meu pecado Mas a conta do rosário Que eu comprei pra mim rezar Ave Maria Que começou Filho de Deus Se eu não rezar Eu não vou pro céu Céu, céu, céu Eu já fui pantera Já fui hippie, beatnik Tinha o símbolo da parte Pendurado no pescoço Que nego disse a mim Quero o caminho da salvação Vai lá Já fui católico, budista, protestante Tem o livro na estante Todos têm a explicação Mas não achei Ah, procurei Pra você ver É que eu procurei Eu procurei fumar cigarro Hollywood Que a televisão me diz Que é um cigarro do sucesso Eu sou sucesso Sou sucesso Não posto o leço Enche o tanque no carrinho Bebem, troca o cafezinho Que é a cortesia da matriz There's a tiger no chassis There's a tiger no chassis Do fim do mês Já sou freguês Do fim do mês Eu já sou freguês Eu já paguei O meu pecado na capela Sob a luz de sete velas Que eu comprei com o meu senhor Do bom fim Olha por mim Tô terminando a prestação do meu buraco O meu lugar no cemitério Pra não me preocupar De não mais ter onde morrer Ainda bem que no mês que vem Posso morrer Já tenho o meu tumbão O meu tumbão Consultei E acreditei No velho papo Tudo é do psiquiatra Que te ensina como é Que você vive alegremente Acomodado e conformado De pagar tudo calado Seu bancário é empregado Sem jamais te aborrecer Ele só quer Já pensa em adaptar Já a profissão Seu dever é adaptar Ele só quer Já pensa em adaptar Já a profissão Seu dever é adaptar Eu já paguei A prestação da geladeira Do açougue fedorento Que me vende carne podre Que eu tenho que comer Que engolir sem vomitar Quando às vezes eu desconfio Se é gato Chega a mula Aquele talho dia sem Que eu comprei Pra minha patroa Pra ela não Não me aprequentar É fim do mês 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 Ok. 2 já 3, 2 já 3, você tem as respostas das perguntas, resolveu as equações que não sabia, e já não tem mais nada o que fazer a não ser, verdades e verdades, mais verdades e verdades para me dizer, até aclarar, tudo que tinha que ser chorado já foi chorado, você já cumpriu os 12 trabalhos, Reescreveu o livro dos séculos passados, assinou duplicatas, inventou maralhos, passeou de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe trechos da bíblia de cor, sabe receitas mágicas de amor, conhece Marte, um amigo antigo labrador que te ensinou a ter do bom e do melhor, do melhor. Mas o que você não sabe foi de Deus, é como ganhar dinheiro, mas isso é fácil, você não vai parar, você não tem perguntas para fazer, porque só tem verdades para dizer, até aclarar. O que você não sabe foi de Deus, é como ganhar dinheiro, mas isso é fácil, você não sabe, 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 que testemunha a Sociedade Alternativa que está nascendo aqui para vocês. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquês misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Como vovó Como vovó já dizia Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas não é bem verdade Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente tá na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros É tanta coisa no menino que nem sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuros Solta a serpente! Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros É tanta coisa no menino que nem sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha avó já quis dizer se é pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros Nossa fé se tá na terra e o problema está no mundo Quem não tem colírio usa óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe gamitada Quem não tem colírio usa óculos escuros Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar meu carrão 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir agora eu me pergunto e daí Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora de um disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora de um disco voador Cinco, quatro, três, dois Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plonte, plato, zoom Não vai a lugar nenhum Plonte, plato, zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avariado, rótulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua a taxa é alta Pro sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu plonte, plato, zoom Não vai a lugar nenhum Plonte, plato, zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avariado, rótulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua a taxa é alta Pro sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim Seu plonte, plato, zoom Não vai a lugar nenhum Plonte, plato, zoom Não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei O que eu queria mesmo Era ir com vocês Mas já que eu não posso Boa viagem Até outra vez Agora o plonte, plato, zoom Pode partir sem problema algum O plonte, plato, zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem O plonte, plato, zoom Pode partir sem problema algum O plonte, plato, zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos Boa viagem Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Compense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que gira Queira Bailando no ar Queira 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 Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Outra vez Tente Ei, Al Capone Vê se te emenda Já sabendo teu puro, nego No imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira exibindo a cabeça Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Cuidado, Al Capone Ei, Al Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego No imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix Abandona o palco agora Faça como fez Sinatra Faça como fez Sinatra Compre um carro e vá embora Ei, Jesus Cristo O melhor que você faz Deixa o pai de lado Foge pra morrer em paz Ei, Al Capone Vê se te emenda Vê se te orienta Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo E conheço história Do princípio ao fim Se esse amor Se esse amor Ficar entre os dois Vai ser tão pobre Amor Vai se gastar Se eu te amo E tu me amas Um amor A dor estrofana O amor De todos Os mortais Porque quem gosta De maçã Irá gostar De todas Porque todas São iguais Se eu te amo E tu me amas E outro vem Quando tu chamas Como poderei Te condenar Infinita Tua beleza Como podes Ficar presa Que nem santa Num altar Quando eu te escolhi Para morar Junto de mim Eu quis Ser tua alma Ter seu corpo Muito divino Mas compreendi Que além de dois Existem mais Amor Amor Só dura Em liberdade O ciúme É só Vaidade Sofro Mas eu vou Te libertar O que é que eu quero Se eu te privo Do que eu mais Venero Que a beleza De deitar Quando eu te escolhi Para morar Junto de mim Eu quis Ser tua alma Ter seu corpo Tudo em fim Mas compreendi Que além de dois Existem mais Amor Só dura Em liberdade O ciúme É só Vaidade Sofro Mas eu vou Te libertar O que é que eu quero Se eu te privo Do que eu mais Venero Que a beleza De deitar Viva 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 a sociedade Alternativa Viva, viva 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 a sociedade Alternativa Viva o Novo É Um Viva 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 a sociedade Alternativa Viva, viva, viva 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 a sociedade Alternativa Se eu quero E você quer tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres, mas é tudo da lei Viva! Viva a sociedade alternativa Todo homem, toda mulher, é uma estrela Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 V Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Faça o que tu queres! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Ele andando pela rua meio abraçado, ele sabia que tava sendo vigiado Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro Ele disse, eu dou, mas vai fumar lá do outro lado Dois homens fumando junto, pode ser muito arriscado Disse o prato mais caro do melhor banquete É o que se come cabeça de gente que pensa E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam Porque quem pensa, pensa melhor parado Desculpe minha pressa, fingindo atrasado Trabalho em cartório, mas sou escritor Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês Metrô linha 743 O homem apressado me deixou e saiu voando Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando Três outros chegaram com a pistola na mão Gritou, mão na cabeça malando Se não quiser levar chumbo quente nos cornos Eu disse, claro, pô não, mas o que é que eu fiz? Se é documento eu tenho aqui, outro disse Não interessa, pouco importa, fique aí Eu quero é saber o que você estava pensando Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando Minha cabeça caída solta no chão Eu vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez Metrô linha 743 Jogaram minha cabeça oca no lixo da cozinha E eu era agora um cérebro, um cérebro vivo A vinagrete, meu cérebro logo pensou o que seja Mas nunca fui tiete Fui posto à mesa com umas doze E eram três fratos raros E foi um metric, pois Senti horror, se é comido com desejo por um senhor alinhado Meu último pedaço antes de ser engolido e da pessoa grilado Quem será esse desgraçado, dono dessa zurra toda? Já tá tudo armado, os roubos dos caçadores canibais Mas o negócio é que tá muito bandeira A bandeira é demais, meu Deus Cuidado, brother Cuidado, sabe o senhor É um conselho sério pra vocês Eu morri e nem sei mesmo Qual foi aquele mês Ah, metrô linha 743 É Por aí Ok É, isso aí Entra e vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você transou num camelô É E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Oh Oh Ah, 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 ah Ah, devagar Veja quantos livros na estante Don Quixote, o cavaleiro andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Do passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamar e diga que eu saí Do passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamar e diga que eu saí Se chamar e diga que eu saí Vê se me entende, olha o meu sapato novo Minha calça colorida, o meu novo real life Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto e começa tudo de novo O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Todo mundo pede mais e pede mais Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço Medo de cair no laço que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto Só porque você mandou O que eu quero, eu vou conseguir É, o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo pede mais E pede beijo Você é forte, mas eu sou muito mais lindo O meu cinto, o cintilante, a minha boca, o meu boné Não tenho pressa, eu tenho muita paciência É na esquina da falência que eu te pego pelo pé O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo pede mais E pede mais Olha o meu charme, minha túnica, meu terno Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar Eu vim de longe, vim de uma metamorfose Numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo pede mais E pede beijo Você é forte, faz o que deseja e quer Mas se assusta com que eu faço isso Eu já posso ver E foi com isso justamente que eu vi Maravilhoso, aprendi que eu sou mais forte que você O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Mas quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo pede mais Pede beijo E pede mais E pede beijo E pede mais Eu dou dia pra essa música A primeira garota que tá sentada ali na vila Obrigado Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd Eu sei Que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz Nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer E até Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história E por isso E por isso eu sofro muito mais Eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé psicola que sacie A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava você ria E no auge da minha agonia Eu citava shake espia Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu sansui garrar ingrediente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá do Pierre Mas pra eles é careta Se alguém Se alguém fala de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor É por isso É por isso que de agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Se eu for mandar berrar o dia inteiro Que você é O meu máximo Denominador comum O meu máximo Por isso que de agora me lembra Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não aguenta mais Eu amei há muito tempo atrás Eu já cansei de tanto soluçar Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não aguenta mais Eu amei há muito tempo atrás Eu já cansei de tanto soluçar Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Eu tenho coração cansado de chorar Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não aguenta mais Eu amei há muito tempo atrás Eu já cansei de tanto soluçar Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Como um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se aferve Como é bom sonhar contigo Ei, 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 lua tão cândido Toma um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia A magia do amor Como é bom sonhar contigo Ei, ei, lua tão cândido Tinho, 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 raios de lua Tinho, 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 tinho Pai o chão do vento Amando, ó lua, a grande da lua vem Tô num banho de lua, fico branca como a neve Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve Como é bom sonhar contigo Rei, rei, luar tão grande do Usar, batinho eu vou, um lascou de rosa Enfeitar, uau, e perto dele eu vou Mas vai devagarinho e meu branco conquistar Usar, batinho eu vou, um lascou de rosa Enfeitar, uau, e perto dele eu vou Andar devagarinho e meu branco conquistar Blue moon Blue moon Blue moon Keep your shine as bright Blue moon Keep on shine as bright You're gonna bring me back Come on, bring me the light Blue moon Keep your shine as bright Blue moon I say blue moon Of Kentucky Does it keep on shining Shine as bright This girl on about this girl I'm glad it blue I say blue moon Of Kentucky Does it keep on shining Shine on about this girl I'm glad it loves Well, I heat blood so low Last night I shine bright Will you have love Think if I blue moon Of Kentucky Does it keep on shining Shine on about this girl I'm glad it blue Condolei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei Adeus no céu Ae, por que tamanha judiação Blue moon Blue moon Blue moon Keep your shine as bright Blue moon Keep your shine as bright You're gonna bring me back Come on, baby, tonight Blue moon Move your shine as bright People shine as bright And beat me through Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing, let me sing my blues and go Não vim aqui tratar dos seus problemas, o seu Messias ainda não chegou Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho, o sonho terminou Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho, o sonho terminou Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing, let me sing my blues and go Tenho quarenta e oito quilos, certo? Quarenta e oito quilos de baião Não vou cantar com uma cigarra, canta, mas desse meu canto não me abro mão Não vou cantar com uma cigarra, canta, mas desse meu canto não me abro mão Oh, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing, let me sing my blues and go Não quero ser o dano da verdade, pois a verdade não tem dono não Se o verde verde é o verde da verdade, dois de dois são cinco, não é mais quatro não Se o verde verde é o verde da verdade, dois de dois são cinco, não é mais quatro não Oh, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing, let me sing my blues and go Make it sing, let me sing, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll Yeah, yeah, yeah Não vim aqui querendo provar nada Não tenho nada pra dizer também Só por curtir meu rockzinho antigo Que não tem perigo de assustar ninguém Só por curtir meu rockzinho antigo Que não tem perigo de assustar ninguém Oh, let me sing, let me sing Let me sing my rugged rose Let me sing, let me sing Let me sing my blues and gold Let me sing, let me sing Let me sing my rugged rose Let me sing, let me sing Let me sing my blues and gold All right Let me sing my blues and gold Tchau, tchau.